Um fanboy do Blackpink pode ter ultrapassado todos os limites com Andy Su durante um dos shows do grupo. E só pra você ter uma noção, a empresa do Blackpink teve que publicar um pronunciamento sobre as ações do cara. Mas calma, não é nada extremamente perigoso, porém nesse vídeo você vai entender toda essa confusão. E mais, o mistério da Jenny. Por que a gata não compareceu no evento da Chanel em Paris, sendo que ela já estava na cidade? E vamos falar do Blackpink ensaiando pra um evento beneficente lá na França e do encontro lendário delas com o presidente e a primeira dama da França. Tudo isso e muito mais agora no Blackpink News. Está acontecendo a Semana de Moda em Paris, onde as grandes marcas de alta costura apresentam a sua nova coleção para o público do segmento. E já tivemos a presença arrebatadora da Kim Di Su, que estava magnífica em um vestido branco. Di Su é da casa da Dior, ela é embaixadora da marca. Mas sabe quem também apresentou o desfile e tem uma das membros do Blackpink como embaixadora global? A Chanel. E vocês sabem o aprenso que a Jenny tem pela marca de alta costura. Jenny transpira Chanel. Até em um dos remixes de sua música, ela enfiou a marca no meio. Todo mundo estava esperando que a diva comparecesse ao desfile da marca, até porque todo o Blackpink já estava na cidade mais romântica do mundo, que é Paris. Então por que a Jenny não compareceu ao desfile? Esse quebra-cabeça está muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar. Os fãs madrugaram esperando a diva e ela não compareceu ao desfile da Chanel, como nas últimas edições a Jenny fielmente comparecia. Será que aconteceu algo? Ou ela teve outra agenda que infelizmente impossibilitou isso? O mistério vai ficar no ar. E por falar em mistério, a Jenny resolveu atualizar sua conta no Instagram e a galera surtou, achando que ela estava aí com um novo visual e que tinha cortado o cabelo. Além das franjas lindas, né pessoal? Bom, a verdade é que parece que a Jenny não cortou o cabelo. Ela apenas colocou o cabelo pra dentro da blusa ou ele tá pra trás, não sei. Já que as franjas laterais são um pouco mais longas que as da frente, isso deu esse efeito aí de que ela cortou o cabelo. Parece ilusão de ótica e pra mim, na minha humilde opinião, ela não cortou o cabelo e vocês vão entender já já por que a gente acha isso. Pegando esse embalo das meninas na França, o grupo se reuniu com dois dos maiores nomes do país. Nada mais, nada menos que o presidente da França, o Emmanuel Macron, e a primeira dama, Brigitte Macron. O grupo jantou com a alta realeza da França, pessoal. Não sabemos exatamente o que foi discutido nesse jantar, mas eu tenho certeza que isso representa o quão grande, o quão fodonas as meninas são. O impacto delas, gente, elas foram recebidas pelo presidente e pela primeira dama da França. Isso representa o quão grande as meninas são, o impacto delas que vai pra além da esfera do mundo da música. Gente, tá de brincadeira, né? Poderia esse ter sido um dos motivos pelo qual a Jenny não foi no desfile da Chanel? Bom, são horários diferentes, mas vai que né, a gente nunca sabe o que rola nos bastidores. E mais, após o jantar, parece que o grupo compareceu aos ensaios para o evento de caridade que vai rolar lá na França, onde várias outras celebridades importantes se juntam em um evento pra arrecadar a fundo o que serão destinados depois a pessoas em situações de vulnerabilidade social. A grande surpresa aqui é que vazou um pequeno trecho do ensaio do Blackpink e parece que elas vão cantar Shutdown com uma orquestra ao vivo. Isso será algo inédito com a música e será incrivelmente lindo. O evento será gravado e transmitido apenas no dia 28 de janeiro. Gente, a Lisa que teve um encontro com o Neymar e ainda fez questão de postar no Instagram, foi a coisa mais aleatória desse ano até o momento. Tem gente espumando porque odeiam o jogador devido aos posicionamentos políticos dele e outros felizes porque isso foi o mais perto que o Brasil chegou do Blackpink. Lisa e Neymar devem ter se encontrado na França fazendo o que ninguém sabe. Será que foi dívida de jogo? Mas tá rolando um evento de caridade lá na França que o Blackpink vai participar e talvez eles tenham se encontrado nesses bastidores. Acho que não foi dívida de jogo porque ela mesmo postou no Instagram e a gente sabe que é difícil a Lisa postar foto no Instagram quanto mais com o outro cara. Aliás, o Neymar se diz fã do Blackpink. Ele usava a pack do grupo lá no jogo PUBG Mobile e mais recentemente ele compartilhou que tava ouvindo e amando muito Pink Venom e que era fã do grupo. Mas tipo assim, que rolê aleatório, hein? E aconteceu uma coisa durante um dos shows do Blackpink em Hong Kong que fez a empresa do grupo publicar uma nota para os fãs quase que de imediato. E tipo assim, estamos falando da YG Entertainment, pessoal, que geralmente deixa as coisas ficarem pior pra se pronunciarem sobre algo. A gente tem vários exemplos disso, só que o que aconteceu nesse show fez com que a empresa imediatamente se pronunciasse lá no Everse. Como eu falei, há alguns dias atrás a empresa do Blackpink compartilhou uma espécie de etiqueta para as fãs lá no Everse, na tentativa de criar um ambiente mais seguro dentro da cultura dos fãs do Blackpink. Um dos pontos principais dessa nota de etiqueta é a proibição que os fãs têm pra não tocar nas membros do grupo de forma excessiva, sabe? Pra não forçar contato físico com elas, até porque isso é invasão de privacidade, né, pessoal? Sabe aqueles fãs que fazem de tudo pra tocar nas mãos ou no corpo do Idol? Então, esses fãs doentinhos aí, era sobre eles o texto e também sobre outras regras que eles publicaram dentro dessa etiqueta de fãs. E como eu falei, de certa forma, isso é meio que uma invasão do corpo de uma outra pessoa. Nós somos fãs, nós assistimos todos os conteúdos delas, as histórias, enfim, muita coisa, a gente meio que acredita que sabe sobre elas. Mas nós temos que ter limites e entender que pra elas, você continua sendo um completo estranho e um completo desconhecido. Eu sei que ouvir isso é triste, mas é a verdade, pessoal. Pra elas, você é só mais uma pessoa, é um estranho, é um desconhecido que gosta e valoriza o trabalho delas. É claro que tem momentos que dá pra tocar nelas, se elas permitirem, como, por exemplo, um abraço ou até um high five. Mas vamos logo ao que aconteceu pra que a empresa publicasse essas diversas regras de etiqueta e que meio que acabou assustando os fãs do grupo. Bom, durante o show do Blackpink em Hong Kong, em um dos momentos de interação, um fãboy do Blackpink acabou ultrapassando os limites das barreiras que foram estabelecidas, que foram colocadas no show e tentou entregar algo pra Jisoo. Pelo menos é isso que dá pra ver no vídeo. Pelo vídeo e pelas fotos, não dá pra saber exatamente o que ele entrega e se ele entrega algo pra ela. E a Jisoo é a Jisoo. Ela simplesmente vai lá, não sei se foi por impulso ou se ela queria mesmo, e tenta pegar o que o fã queria dar pra ela. A Jisoo é muito humilde, ela jamais negaria algo ao fã. Então, quando esse momento aconteceu, o staff que estava próximo correu pra tentar impedir essa ação. Ele toca no garoto pra que ele se afastasse. Foi uma coisa simples? Foi. Mas o fã ultrapassou a barreira que foi colocada no show e acabou preocupando o staff e até, de certa forma, a empresa. Pra nós que somos fãs ocidentais e, mais nichado ainda, nós fãs brasileiros, não achamos isso nada demais. Até porque, no Brasil, vários fãs costumam pular em cima do palco, correr pra abraçar os famosos. Mas a gente tem que olhar e tem que entender que o K-pop está inserido dentro de uma outra cultura, dentro de uma outra bolha, onde fãs têm comportamentos completamente diferentes e, às vezes, são vistos como algo rude. Kim de Sul teve culpa? Não. E o fã teve culpa? Eu também acho que ele não teve tanta culpa assim. Talvez ele tenha agido pela emoção. Mas como era um show, esse momento não foi tão apropriado assim. Um dos pontos que outros fãs criticaram na ação do fanboy foi porque ele estava muito perto do palco, ele subiu na grade e isso meio que deixou a segurança dele mesmo e também da Kim de Sul em risco. Porque, assim, ele poderia cair e sem querer puxar a Kim de Sul também. Enfim, existem diversas coisas que poderiam ter acontecido, mas ainda bem que não aconteceu e existem momentos mais adequados para essas ações, para ficar mais perto delas, como os fansigns. E como eu falei, dentro do ponto de vista dos fãs ocidentais não foi nada demais, mas levando em consideração que muitos idols recebem ataques, ameaças de sasangs e outras barbaridades, olha, isso realmente acabou preocupando a empresa do Blackpink. Mas agora que você viu os dois lados da história, me conta aí, foi nada demais ou a empresa do grupo teve motivos para publicar uma nota de ética no Everse? Bom, já que a gente está falando de YG, de notas e do Blackpink, saiu um artigo aí falando sobre o contrato do Blackpink. A briga para renovar o contrato do Blackpink vai ser muito difícil, isso porque tem várias empresas afim das meninas. Quer entender melhor o que aconteceu? É só assistir esse vídeo aí que está aparecendo na sua tela de recomendação, que lá eu te explico os detalhes por detrás dessa nota. Tenho certeza que esse vídeo é diferente de outros que você já deve ter visto por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.